Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, venho aqui nessa tribuna hoje à tarde para falar sobre alguns incidentes que aconteceram aqui na sexta-feira à noite, quando estávamos realizando uma sessão especial. Primeiro assunto quer dizer que era uma sessão especial, não era uma audiência pública, é uma sessão especial. Isso, quero deixar bem claro para os meus colegas deputados, vocês me conhecem muito bem, conhecem um pouco, sempre procurei a paz, a união, a harmonia, mas tivemos alguns problemas aqui durante a sessão que estava realizada. Então, queria esclarecer um pouco aos colegas, porque às vezes as pessoas ouvem de outra forma. Muito obrigado. Queria esclarecer um pouco, tirar algumas dúvidas. Quando nós programamos esta sessão especial que fala sobre escola sem política, escola sem política partidária. É um assunto hoje muito importante, que está dentro do Congresso Nacional, no Senado, várias cidades do país estão trabalhando esse tema, preocupado com o que está acontecendo em algumas escolas. Vou deixar muito claro, em todas. as pessoas. Então, nós organizamos aqui uma sessão especial e, preocupado com a quantidade de pessoas, nós cadastramos as pessoas, pedimos para mencionar o nome, para que fizesse uma listagem para as pessoas para poder encaminhar aqui dentro do plenário. Então, nós estávamos aqui com esse plenário praticamente cheio e, lá fora, também tinha algumas pessoas. Então, nós, lá, a equipe encaminhou para a parte superior, para a galeria e tinha também um grupo de umas 15 pessoas, de alguns movimentos, que começou a fazer uma certa alvoroço, confusão, lá fora, que queria entrar aqui no plenário. Então, foram liberadas, assim, três pessoas desse grupo ficaram aqui dentro e pedimos às pessoas que se deslocassem para as galerias. Na parte superior, como nós estamos vendo hoje aqui, temos algumas pessoas da galeria. E daí começou a confusão e eles não aceitaram muito, começou a criar um problema e queriam entrar aqui no plenário. Aí, nós tivemos apoio, da solicitando a segurança e alguns subiram. Mas, realmente, me deixou preocupado o tumulto, a confusão que foi feita. Teve algum momento, deputado Freitas, que eu fiquei preocupado, que eles estavam dando tanto murro ali no vidro, pancada ali no vidro, pensei que o vidro ia quebrar e ia atingir alguma pessoa aqui embaixo. Então, isso é inaceitável. Pessoas que vêm, queria entrar, demonstrou claramente, queria entrar para tumultuar aqui, para que a palestra do procurador Miguel Najib, que veio de São Paulo, que veio de Brasília, para proferir essa palestra, não acontecesse. Então, esse era o objetivo, de entrar aqui para evitar, criar tumulto para que não acontecesse aqui o nosso evento, a sessão solene. Isso aí, realmente, nos preocupa. Quero deixar muito claro que nós não temos discriminação a ninguém, qualquer pessoa. Vocês me conhecem, conhecem o Ismael, mas jamais faria isso, porque nós queríamos garantir aqui a segurança das pessoas que aqui estavam, para que transcorresse uma sessão normal, que todos pudessem aqui analisar a problemática de assunto e tirassem as suas conclusões. Então, isso que aconteceu, queria colocar isso para o presidente, para a mesa diretora, para todos os deputados, que jamais houve intenção de discriminar quem quer que seja. Havia, assim, o objetivo de entrar aqui para prejudicar, conforme eu recebi mensagem no meu zap, eles convocando algumas pessoas para estarem aqui, para prejudicar a sessão solene, a sessão especial. Foi esse o motivo que aconteceu aqui na sexta passada, senhor presidente. Muito obrigado e estamos aí à disposição para qualquer outro esclarecimento de qualquer deputado. Muito obrigado.